Bom, eu vou começar apresentando para vocês o instrumento que é usado para a identificação de drogas. É o Thermo Scientific Trunark. Ele é um equipamento muito leve e portátil, como vocês estão vendo, é um pouquinho maior do que a minha mão. Muito simples de usar, ele tem somente três botões. Então, diante da posse de um material que é suspeitamente ilícito, o agente da força policial pode verificar rapidamente o que é aquele material, se ele é ilícito ou se ele não é. Vou fazer uma rápida demonstração aqui. Eu tenho aqui alguns materiais. Vou pegar um comprimido e eu vou fazer um teste nele. Basta eu posicionar a saída do laser do equipamento sobre o material, pressionar o botão Scan e ele já começa a fazer a varredura. Vai acender um LED amarelo, acendeu, o laser está ativado e ele começa a varredura. Então, o progresso da varredura é marcado na barra que vai crescendo. Chegando no fim, ele termina a varredura. Mais alguns instantes e ele termina. Terminou. Agora ele está pesquisando na biblioteca um espectro que cheque com o espectro da amostra que ele leu. E ele vai reportar para a gente o que é. Então, já rapidamente a gente vê o resultado, a aspirina. Tem um código de cores, nesse caso ficou laranja, porque a aspirina pode ser usada como agente de corte em drogas. Ou seja, ela é misturada com a droga para fazer volume, massa e o traficante ganhar mais dinheiro com isso. E vermelho seria droga já. Ok? Então, esse é o Tronac. Vamos... Obrigado. Obrigado.